Agora é aquele momento em que as séries e os filmes que lutem. Começou o vôlei galera, grande saque da Bruninha. Bola para a Ana na saída de rede. E o primeiro ponto é do Praia com a holandesa abrindo o marcador. Você vê aí de novo que trabalho da Cijolo Praiano, os dois da Carol. Boa sequência da Ana, dificultando o passe da Mayara. Gabi Cândido larga, cobertura da Brailin Martínez. Claudinha acelerando, Caciele na diagonal. É um Praia com o começo de partida fortíssimo. E a Claudinha imprimindo muita velocidade nesse levantamento para a entrada de rede. Caciele e também da sua recepção. E o alvo é a Mayara. Agora ela trabalhou bem, Gabi Cândido. Que defesa da Suelen, sensacional. Bola que volta de graça. Lele, Bruninha, refete para a Gabi Cândido. Primeiro ponto do Fluminense. E seguindo a risca o que o Guilherme pediu, né? Para trabalhar em cima do bloqueio da Caciele. Exatamente. Muito obrigado pela participação. Falhou na recepção a Gabi Cândido. Lele de Manchete. Largadinha da Mayara. Que categoria! E mais uma vez tinha um triplo ali esperando a Mayara. Mas que visão de quadra. E ficou em sexto lugar na edição 19 e 20. Vem aí o Campeonato Mundial. Bruninha se desloca. Largadinho da Gabi Cândido. Chegou a Ana. Claudinha joga para o lado de lá. Laís foi bloqueada. Será que volta? Volta de graça. Vai trabalhar o praia. Caciele na mão da Claudinha. Carol bate no bloqueio. Lele na cobertura. Bruna levanta. Kimber lhe ataca! Bom passo do Fluminense! O Perriga Feminine aqui na Enesportes mudando o jogo. Vamos ver o que apronta aí a Rineire. Saca na Mayara. Entregou na mão da Bruna. Fundo meio. Que paulada da Kimberley. Tem toque na rede. Que sapatada da oposta nessa bola central. Uma pipe muito rápida. Só não erra agora a Claudinha. Pelo amor de Deus. Boa! Sacou na Mayara. China para a Lara. Toca no bloqueio. Cobertura da Suelen. Ana se ajusta. Ataca. Defesa da Kimberley. Bruna. Inverte da saída para a entrada. Mais uma defesa na conta da Suelen. É bola para a Ana. Ficou curta para ela. Mergulhou a Gabi. Kimberley. Teve que aliviar. Tem a chance o praia. Claudinha com a Braille. E o Marquinez na paralela. A Lelê mergulha. Toca na bola. Mas o ponto é do praia. Que leitura que tem a Suelen. Consegue observar de novo as titulares. Bruninha e Kimberley. Tacou a Bruninha. Suelen na recepção. Claudinha pelo meio. Tor. Caso da Lara. Vasco na última temporada. Sacou na Ana. Claudinha. Entrada de rede. Cassiele. Espetacular. E tem tocaço. Desce a Mayara. Mas o que fez a Lara, hein? Com o pé direito. Sacou a Tetê. Suelen. Na mão da Claudinha. Entrada de rede. Cassiele na diagonal. A vitória é do praia. 25 a 18. O Dentio Praia Clube faz 1 a 0. Larga na frente nesse jogo da sétima rodada. A análise é do Gurja aqui no canal Vôlei Brasil. Mais uma vez me chama a atenção a distribuição da Claudinha, né? Tinha todas as opções de velocidade acionáveis. Mas... Dificílimo. Posso dizer o que eu acho? Vai ter quebra de recorde nessa competição. Para o bom entendedor. Meia palavra basta, né? Olha o ataque da Kimberly. Para a defesa da Cassiele. Contra o ataque do Flu. Mais um Suelen. Espetacular. Bola que volta de graça. A Bruninha já infiltrou. Soltou na saída. Kimberly na diagonal. Larga na frente o Fluminense. Faz 1 a 0. Antes de mais nada. Que bola joga a Su, né? Ela se... Mais um saque da Lara. Mergulhou a Suelen. Claudinha para a Brailen Martinez. Que bola impressionante. Sem paciência, Gurja. Olha a angulação. Pega a Mayara no meio do caminho ali. Entre um... Torcedor pede ace para a Bruninha. Ela saca na Cassiele. Claudinha! Você deixa de ser bagunceira, Claudinha. Que bola sensacional. Conhece a carroça, Bruno? Conhece a moch... Sacando a Rineire. 7 a 7. Segundo set. Passou. Mergulhou a Lara. Em Berlí do jeito que deu. Olha a Lara bloqueando a Ana. A Bruninha está no chão. Defesa da Mayara. A bola fica na quadra. Tricolor e o Praia passa à frente. O jogo deu uma esquentada legal, hein, Gurja? É, eu dei uma suada no bigode aqui daqui. Saque da Carolana. Bola para a Gabi Cândido. Ana, espetacular. A Suellen vai chegar. Cassiele na paralela à defesa da Kimberley. É bola para a Gabi Cândido. Na entrada de rede na Diagonal. E o jogo está bacana demais nesse segundo set. O Fluminense vai sustentando a liderança. Qualidade, ó. Saque da Claudinha. Olha aí! Agora faz chuva aí, Claudinha. Passa à frente o dentinho praia-clube. Saque acelerado na ponteira da... Ela saca para o Fluminense. Saca na Suellen, Claudinha, Brailin, Martínez. E a bola vai para fora. A Dominicana pede um desvio no bloqueio. Não confirmado pela árbitra Paula Ferreira. Suellen, Claudinha para Cassiele. Uma atuação. Zero defeitos. Que fase, hein? Bolinha na pinha. Lelê. Bruninha. Olha o contra-ataque do praia. Cassiele. Funcionou a cobertura. Vem a Ana. Defesa da Fran. Laís. Bola está longe da rede para a Gabi. Defendeu a Suellen. Liara. Cassiele. Defesa alta da Fran. Laís de manchete. Vem a Paula. Pegou a Ana. Grande rali. Ariane. Canhotinha. Defesa da Paula. Isabela. Paula está afastada da rede. Botou essa bola dentro da quadra. Bastilo do praia agora. E a Paula. Marcando um ponto. A gente favorável à equipe do Dentio Praia Clube. O Flu precisa de mais dois breaks. Que responsa, hein, Laís. Ela bota o toque na quadra. Que mais do que isso, né? Ela quebra o passe da Ana. A diferença agora foi embora. Atividade ao sete, o Flu. Criando raízes a Laís. Acertou mais um. Claudinha. Brailin Martínez. E o sete acabou. Vitória do Praia. 25 a 23. Mas teve que suar para fechar essa parcial. Está aí o ponto final mais uma vez. Ponto da Brailin Martínez. E por falar em fechar, vitória do Itambé Minas. Fazendo 3 sets a zero. Para cima do... ...paridade no sistema saque-recepção. Início do terceiro set. Já com a bola voltando de graça para a quadra tripoloura. A Bruninha solta para a Kimberley. Defesa da Claudinha. Lara lá no alto. Que velocidade em ação da Carol. Mas o ponto é da equipe carioca. E é um ponto de bloqueio. Percebe como a Lara disputa. Está no saque a Gabi Cândido. Sacando na Ana. Claudinha. Que bola para a Carol. Defesaça da Lele. Ela volta de graça. Claudinha. Agora para a Cassielli. Tem bloqueio. Carol de canhota. Em estado de graça, Carolana. É. Na segunda oportunidade. Ela faz essa tomada de decisão. De uma largada de segunda. Como se fosse uma levantadora. Faz com mais trio gesto técnico. Percebe como a bola está ali. Da equipe do Itambé, Minas. Mergulhou a Suelen. Claudinha. Quase, quase. Ela conseguiu mais um mochilão ali. E que paulada para cima da Cassielli. Maiara, Maiara. Pisa, Maiara. Pisa mais. Que sapa. Maiara tem nove pontos. Está aí prontinha para o saque. Sacando bem. Bola de cheque. Carolana bota para baixo. Mais um ponto. O décimo primeiro. Bola de cheque. Ai, para mim pegou quadra, hein, Gurja. Cassielli na mão da Claudinha. Bola mais curta. A defesaça da Paula. Gabi Cândido. O que fez a Suelen agora? Empurrou a Brailin. Saída de rede. Kimberley punta. Sol do Fluminense. E Gali bem disputado. Está aí para você curtir de novo. Excelente. Bota no chão. Recepção da Gabi Cândido. Bruninha levantando para a Kimberley. Toca no bloqueio. Cobertura da Ana. Claudinha para a Cassielli na diagonal. Defesaça da Lele. Kimberley largou. A Claudinha chega na cobertura. Bola volta de graça. Bruninha com a Lara. Que percepção da Bruninha, né? É, mas agora a Carol opta por sua segurança física. Estava muito molhado. Recepção da Ana. Claudinha na China. Rineire Martínez. Sempre muito efetiva, né? Mostrando por que figura entre as melhores atacantes dessa Superliga. Saque da Laís. Ana na recepção. Claudinha. Não ficou boa essa bola agora para a Carolana. Tem paulada da Gabi Cândido. Décimo sexto ponto do Tricolor. Ótima construção no contra-ataque agora. A bola de segurança. Com o pezinho no chão. Sacou na Ana. Bola empinada. Sobe o triplo. Sei não, hein? É, para mim essa bola pegou na quadra ali. Apesar do esforço da Fran. Mais um ponto da equipe de Uberlândia. É, a bola toca o chão, né? Percebe como chega um pouco atrasado. Chegar a oitava vitória em oito partidas. Saque da Carol. Lele. Se deslocou. A Fran para levantar. A Paula só jogou para o lado de lá. Vem a Brailen e Martínez. Que defesa da Lele. Sensacional. Largadinha da Gabi Cândido. Não cai. Fundo meio para a Ana. E o jogo acabou. E a vitória do Ventil Praia Clube. Três seta a zero. 25, 18, 25, 23, 25, 18. Segue o líder. O Praia em estado de graça. Faz três a zero para cima do Fluminense. A equipe carioca conhece a sua quarta derrota em sete partidas. Pra você curtir de novo. Vai o ponto final. Ataque da Ana contando com o auxílio da rede. É o Praia de olho no campeonato.